Abertura Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Deixa o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, danse, danse, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Olhos quietos, olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes Ai, 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 olhos quietos Pedrinha Moraes fazendo som, Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Fazendo som, Deixe o som da música fazer você dançar Pô Pedrinha Moraes, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, danse, danse, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer vocês dançar Quais quietos, Quais quietos Quais quietos, Quais quietos Fazendo som, Pedrinha Moraes fazendo som Quais quietos, Quais quietos Quais quietos, Quais quietos One-step-man One-step-man